Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender permutação em exercícios de uma forma rápida e simples para concursos? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, repete aí na sua casa. Tudo lindo. Está aqui, dando continuidade à nossa série Netflix, Matemática para concursos. O assunto de hoje está aqui. Análise combinatória, permutação em exercícios. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E agora, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar esse momento com vocês. Olha o depoimento da Larissa Pacheco, pessoal. Olha que depoimento bonito. Vamos lá. Recentemente, comecei a estudar para concurso público. Áreas em áreas administrativas. Em apenas um mês de estudo, olha que legal, fiz a minha primeira prova para concurso da Banca Bunespe. Obtive êxito, pois acertei 12 questões de 15. Venho agradecer com imensa alegria, pois vocês fazem parte de um sonho. Um sonho pelo qual estou batalhando para um dia marcar o V da vitória, como vocês dizem. Sinto-se abraçados, pois vocês são anjos para nós, concurseiros. Larissa Pacheco. Pô, pessoal, não tenho nem palavras para um depoimento desse. Resumindo a história, esse depoimento mostra realmente que estamos no caminho certo. Transformando, como eu falei, eu sempre falo no início, transformando os sonhos em realidade. Eu tenho certeza que isso pode acontecer com você. Basta você seguir o método MPP, acompanhar aqui os aulões, claro, olhar lá os nossos cursos teóricos, ver aquele que atende a sua necessidade. E hoje vamos falar do nosso módulo completo de matemática. Temos cursos específicos e temos o módulo completo. No final dessa aula, a gente troca uma ideia. Legal? Beleza? Então, pessoal, sem mais, 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 está aqui. Caneta e papel na mão. E simbora. Energia lá em cima, sorriso no rosto. Sorriso no rosto. E vamos que vamos. Está aqui. As nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram. Marcão MPP. E agora é de verdade, pessoal. Caneta e papel na mão. E simbora. Resumão de permutação. Então, pessoal, vamos lá. Pega a visão. Caneta e papel na mão. Permutação. Qual é a definição? É a parte da análise combinatória. Preste atenção. É a parte da análise combinatória que determina o número de maneiras de N elementos ocuparem N posições em uma fila. Resumindo. Permutar está associado a trocar. Trocar o quê, pessoal? Trocar de posição. Essa é a ideia da permutação. E quem vai determinar esse número de trocas está aqui. É o famoso fatorial. Então, quer saber o número de trocas? Quer saber o número de maneiras? Coloca o fatorial. Vamos lá. Exemplos, pessoal. Exemplos. Matemática, você só aprende com exemplos. Vou colocar aqui no cantinho. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Vamos lá. Primeiro exemplo. Vou colocar aqui. Exemplo 1. Vou colocar aqui. Três pessoas. Exemplo 1. Três pessoas. Vamos lá. Considere três pessoas em uma fila de banco. Para você determinar o número de maneiras dessas pessoas ocuparem essas posições nessa fila de banco, você tem que usar o fatorial. Falou em número de trocas? Coloca o fatorial. Então, pessoal, qual é a ideia? Resumindo. Três pessoas ocupando três posições. Quer saber o número de maneiras? Coloca o fatorial. Então, para saber o número de trocas, é só você encontrar o valor de 3 fatorial. O que é o fatorial, pessoal? Nada mais é que um produtinho que vai até a unidade. É muito simples. É só você multiplicar até a unidade. O que é 3 fatorial? Vamos lá. É 3 vezes 2 vezes 1. Isso daí vai dar quanto? 6. Então, de quantas maneiras essas três pessoas podem ocupar essas três posições na fila? 6. Porque 6 é igual a 3 fatorial. Vamos lá. Outro exemplo. Outro exemplo. Vamos supor que você tenha quatro livros em um instante. Não são pessoas, são livros. Mas não dá uma ideia de fila, uma ideia de ordenação? Quatro livros ocupando o quê? Quatro posições. Quer saber o número de maneiras? Quer saber o número de trocas? Coloca o fatorial neles. Ou seja, para saber o número de trocas, é só a gente calcular 4 fatorial. Então, o que é 4 fatorial? Um produtinho, né? Vai até a unidade. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Botinhas do saber. Fazendo esse produtinho aqui, o resultado é 24. Então, existem aí 24 maneiras da gente ordenar esses livros em uma instante. Legal? Ficou bem claro? Então, pessoal, resumindo. Probleminha. Passou a ideia de fila. Ideia de ordenação. Esse probleminha é de permutação. Nem troca ideia. Apareceu lá a palavra fila. Uma ideia de ordenação. o probleminha é de permutação. Ah, Marcão, e anagrama? O anagrama é o mais famoso. A gente vai colocar aqui mais dois exemplos. Vamos lá. Exemplo 3. Está lá na questão. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Não deixa de ser uma fila, só que é uma fila de letras. não é isso? Só que no contexto sempre vai aparecer essa palavrinha mágica. Anagrama. Então, falou em anagrama, falou em permutação. Qual é a jogada aqui, pessoal? Temos aqui quatro letras, quatro letras, ocupando quatro posições. Então, pessoal, quer saber o número de anagramas? joga o fatorial neles. Quatro letras, quatro fatorial. Aí vai dar 24, que é igual o exemplo de cima, o valor numérico. Não precisa repetir. E um outro exemplo, pessoal, que eu vou chamar aqui do exemplo 4, seria com a palavra batata. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra batata? Bom, a palavra batata ela tem seis letras. Não é isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, temos aqui seis letras ocupando seis posições. Então, para achar o número de anagramas seria seis fatorial. Só que você analisou o contexto e viu que tem letra repetida. Então, pessoal, sempre que tivermos na palavra letra repetida tem que dividir. Você vai dividir, você vai dividir, perdão, pela repetição. Olha como é fácil. A letra A, ela repete quantas vezes? Aí você vai contar aqui. Uma, duas, três. Então, você tem que dividir por três. Três o quê? Fatorial. A letra A letra T, ela se repete quantas vezes? Duas vezes. Então, tem que dividir por dois fatorial. Armou a pontinha? agora é só dividir corretamente. Qual é o bizu para você não sofrer? Você vai pegar o de cima e vai abrir até o maior de baixo. Então, seis fatorial. Aí eu faço a pontinha. É seis vezes cinco vezes quatro vezes três. Parou aqui. Não é isso? Até o maior de baixo. Então, vai ser seis vezes cinco vezes quatro vezes três. Três o quê? Fatorial. dividido por três fatorial vezes dois fatorial, que é dois vezes um. Por que que eu deixei o três fatorial, pessoal? Para poder simplificar. Pou, pou, cortei o três fatorial com três fatorial. Só que dá para simplificar mais. Vou pegar aqui o quatro e vou simplificar com dois. Quatro dividido por dois vai dar dois. Fazendo aqui a continha, seis vezes cinco trinta. Trinta vezes dois, sessenta. Então, com a palavra banana, eu consigo formar quantos anagramas? Sessenta. Então, pessoal, muito simples a ideia de permutação. A permutação, resumindo a história, ela está associada à troca. Não é isso? À troca de posições. E quem vai dar o número de trocas é sempre o fatorial. não é isso? Palavras chaves que nos auxiliam. Anagramas. Então, a palavra anagrama apareceu no contexto e já sabemos que o probleminha é de permutação. A questão traz uma ideia de filo, uma ideia de ordenação. Também é um probleminha de permutação. Legal? Agora, pessoal, simbora. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Olha como é tranquilo. Pessoal, deixa eu ficar no cantinho e depois eu saio. A primeira questão bem tranquila, só para aquecer. Cinco cadeiras estão dispostas numa fila. Olha a palavra mágica. Fila. O total de maneiras distintas que cinco pessoas podem sentar nessas cadeiras é igual. Então, pessoal, não vou nem trocar ideia. Apareceu a palavra mágica. Fila. Probleminha com a ideia de fila. Esse probleminha é de permutação. Então, cinco pessoas ocupando cinco posições, cinco cadeiras. Então, para saber o número de maneiras, taca o fatorial neles. Então, vai ficar cinco fatorial. Então, o número de maneiras vai ser igual a cinco fatorial. Fatorial é só você multiplicar até a unidade. Não é isso? Então, vai ficar aqui cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Lindo demais. Fazendo o produtinho sem esquentar muito a cabeça, tranquilão na nave, isso daí vai dar cento e vinte. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra C de churrascão da aprovação. Então, vamos lá, pessoal, simbora para a próxima questão. Vamos lá, claro, aumentando o nível. Olha aí, em uma fila, opa, olha a palavra mágica aí, oito pessoas, dentre elas Andréia e Oswaldo, o número de filas distintas, preste atenção, que se pode formar de modo que Andréia e Oswaldo, olha a palavrinha, estejam juntos. Opa, vamos lá, pessoal, primeira coisa, como é que eu sei que o probleminha é de permutação? Está aqui, está tudo anotado aí, a ideia é de fila, a ideia é de ordenação, então eu já sei que o probleminha é de permutação. Agora, pessoal, o que acontece de novidade aí nessa questão? É que ele quer, ele está pedindo que a Andréia e Oswaldo estejam o quê? Juntos. Sempre que aparecer essa expressão, esse termo, juntos, né, Andréia e Oswaldo, em outras palavras, funcionam como uma pessoa só, como um elemento só. Você vai entender agora, eu vou organizar aqui a minha fila, ó, temos aqui a Andréia e o Oswaldo, né, duas pessoas, no total são quantas? Oito. Então temos aqui Andréia e Oswaldo e mais seis pessoas, três, quatro, cinco e seis, né, dando um total de oito. Só que apareceu lá no contexto a palavra juntos. Sempre que aparecer a palavra juntos, essas duas pessoas, na hora da permutação, contam como uma só. Aí vem a ideia do bloco. Falou em juntos, você vai usar o bloco. Ou seja, essas duas pessoas estão representadas pelo elemento bloco. Então, na hora que for permutar, eu não tenho mais oito elementos. Eu tenho quantos? Vamos contar aqui. Eu tenho um bloco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete elementos ocupando agora sete posições. Então, para saber o número de maneiras, seria sete fatorial. Beleza. Só que você não pode esquecer das pessoas que estão dentro do bloco, porque ele não falou na questão que eles estão juntos e nessa ordem. Então, pode ser AO ou OA, em outras palavras. Vai ser sete fatorial vezes dois fatorial. Ou seja, vai ter pagode dentro do bloco. Olhando ali as opções, qual seria a correta? A letra D de dado. Sete fatorial, que são os elementos, vezes dois fatorial, que é a permutação dentro do bloco. Então, pessoal, resumindo a história, isso cai direto em prova. Sempre que ele falar que as pessoas estão juntas, elas funcionam como uma coisa só dentro da permutação. Por isso que usamos a técnica do bloco. Então, ali, contando, seria o bloco, contando com um elemento só, mais as outras seis pessoas, dando um total de sete elementos. Então, seria sete fatorial vezes dois fatorial. O dois fatorial é de onde? Dos elementos que estão dentro do bloco. Perfeito? Legal? Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Sem quiri, quiri, corococó, se embora e vamos que vamos. Olha aí a próxima questão. Quantos anagramas, opa, olha a palavrinha mágica, começados pela letra M, possui a palavra mostarda. Então, vamos lá. Sinalizadores, né? Como é que eu sei que essa questão é de permutação? Olha a palavra-chave aqui, anagrama. Então, falou em anagrama, falou em permutação. Para saber a quantidade de anagramas, usamos o fatorial. Vamos lá. Só que aqui, pessoal, tem um contexto. Ele está falando o seguinte, começados pela letra M. Quando ele fala começa, pessoal, significa que essa letra não vai permutar com as outras. Eu vou escrever aqui a palavra mostarda. Está aqui, a palavra mostarda. Só que ele falou, ele está pedindo o número de anagramas que começam com a letra M. Sempre que ele falar começa e termina, você risca essa letra. Por quê? Ela não vai permutar. Então, contando as letras que sobraram na minha fila, eu tenho quantas letras aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, seria sete fatorial dividido por dois fatorial. Por que dois fatorial, Marcão? Porque a letra A está se repetindo duas vezes. Cuidado. Permutação tem dessas coisas. O aluno se emociona e ele acaba errando a questão de bobeira. É o aluno emocionado. E, Marcão, já aprendi tudo. Calma, segura o tchan, sandalinhas da humildade. sete fatorial. Legal. Porque são sete elementos ocupando sete posições. Só que lá no resumão, a gente trocou uma ideia para não ter gritaria agora. O que eu falei para você? Quando tem elemento repetido, tem que dividir. Então, eu estou dividindo ali por dois. Por que eu estou dividindo por dois? Porque a letra A se repete duas vezes. Agora, pessoal, cabeça de gelo para fazer a continha. Eu vou abrir o set até chegar no dois. Aí, o dois automaticamente vira fatorial. Sete vezes seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois. Apareceu o cara que está embaixo? Sim. Aí, você coloca o fatorial. Isso dividido por dois fatorial. Aí, eu vou passar o facão aqui. Pou, pou, multiplicando esses caras, vai dar sete. Vamos lá, no sapatinho. Vamos lá. Sete vezes dois, quarenta e dois. Perdão. Sete vezes seis, quarenta e dois. Quarenta e dois vezes cinco. Duzentos e dez. Duzentos e dez vezes quatro. Oitocentos e quarenta. Oitocentos e quarenta vezes três. Dois mil quinhentos e vinte. Vamos lá, marcar o V da vitória. Gabarito. Letra C. D. Churrascão. A aprovação. Legal? Tem elemento repetido. Tem que dividir. Passamos para a próxima questão. Olha aí a próxima questão, pessoal. Simbora. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Depois, eu meto o pé se atrapalhar. Vamos lá. O número de anagramas, olha a palavra-chave, da palavra escola, que começam por S e terminam por L. Então, usou o termo começa e termina, automaticamente, eu já vou excluir da permutação. Começa com S. Aí vem as outras letras. E. C. O. A. E termina por L. Então, começa e termina. Automaticamente, eu já vou excluir. Senão, vai fazer parte da permutação. Então, pessoal, sobraram ali quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Quatro letras ocupando quatro posições. Tem repetição? Não. Não tem repetição de letra. Então, mete bala. Quatro letras ocupando quatro posições. Então, isso representa o que, pessoal? Quatro fatorial. Quer saber o número de anagramas? Taca o fatorial. Quatro fatorial é quatro vezes três, vezes dois, vezes um. E vai dar quanto? Vinte e quatro. olhando ali as opções, gabarito, letra C, e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Primeiramente, pessoal, parabéns se você chegou até aqui. Mais um aulão para a conta. Domingo é tudo nosso. Repete aí na sua carta. Somos Todos MPP. É o Netflix MPP. Cada semana vai ter um episódio. O episódio é o assunto. Esse assunto de hoje foi permutação. O próximo assunto, aí eu não vou nem te dar a opção de escolha, porque vai quebrar a sequência. Começamos com o arranjo, agora foi para a permutação, e seguindo a lógica, vamos para combinação. Próxima aula é de combinação. Beleza? Então, seguindo essa lógica aí da análise combinatória, né? É arranjo, permutação, e para finalizar, combinação. Gostaram da aula, pessoal? De coração, vocês gostaram? Foi produtivo? Então, um pedido. Deixe o seu gostei aí no vídeo, e, cara, enche de comentários. Quando acabar a live, enche de comentários. porque isso vai ranqueando o nosso vídeo, o YouTube vai entendendo, o robôzinho do YouTube, e assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Então, deixe o comentário com sugestões. Pô, Marcão, depois de combinatória, faz uma aula de geometria, faz uma aula de PA, deixe lá os assuntos que você deseja para os próximos domingos, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Beleza? E agora, vamos ao nosso módulo completo de matemática. Então, você que está estudando, você que está cumprindo aí as etapas, todo dia está aqui no Albao, está correndo atrás, mas você, com certeza, já fez uma autocrítica aí, e você já percebeu que precisa de um curso teórico de qualidade, para, com certeza, elevar aí o seu potencial. as vezes você entende, por exemplo, porcentagem, mas em análise combinatória não está rolando. Então, você precisa de um curso teórico, você precisa de um suporte. E esse curso teórico está aqui, é o nosso módulo completo de matemática. Legal? E esse curso, ele está com dois bônus, pessoal. Está com dois bônus, esse curso está sensacional, e aqui o aluno faz um investimento só. A ideia é que com esse curso, você tem a capacidade de fazer vários. Então, você faz um investimento só. Nesse curso, tem lá o curso de matemática básica, que é o de nivelamento, que a gente vai lá, eu chamo do curso Gotinhas do Saber, soma, subtração, conta com vírgula, potenciação, equação do primeiro, segundo grau, frações. Então, a gente vai naquela matemática bem rasteirinha, porque a gente entende que o aluno tem essa deficiência. E essa base, ela faz toda a diferença lá na frente. Como é que você vai aprender? Eu sempre falo isso, como é que você vai aprender função exponencial, equação exponencial, se você não sabe potenciação? Não vai rolar. E a matemática, ela é cruel, ela une, porque às vezes o aluno não entende isso, a gente tem que dar alguns passos atrás para dar vários à frente. Legal? Então, esse é o nosso curso, maiores informações, muito simples. Aqui na descrição do curso, embaixo do material da aula, tem o link do curso. É só você clicar nesse link do curso que vai cair na página de venda. Lá tem todas as informações e no final vem o valor do seu investimento. Eu estou falando isso também em todos os alunos. eu te garanto que o valor do investimento desse curso é menor, é menor falando mensalmente, o valor dele mensalmente, é menor que uma pizza do final de semana que você coma aí com o seu namorado ou sua namorada. Com certeza o investimento é muito menor. E falando investimento, é o que vai determinar a sua vida no futuro. lá na frente vai valer a pena. Você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você, para a sua família. Enfim, vai conhecer outras pessoas, a régua vai subir, você já vai pensar numa faculdade, você já vai pensar numa pós, você já vai pensar em outras coisas. Porque o meio ele influencia. Você não vai querer ser aquele cara destacado. A galera só falando de investimento, falando de viagem, falando de vou fazer faculdade e tal, vou fazer... pô, você vai ficando para trás, você não vai querer ficar para trás. O teu nível de amizade será outro. E com certeza nós, no Matemática para Passar, quando chegamos no depoimento, que a gente sempre fala lá no início da aula, cara, aquilo ali não tem preço. Porque o aluno chega aqui desacreditado e, cara, a gente transforma aquele sonho dele, aquela utopia, em realidade. Com muito trabalho, com muito esforço. Estamos juntos, somos todos, MPP. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, pessoal, também está tudo aqui na descrição do vídeo. Tem a nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, tem tudo aqui embaixo, é só você olhar. Tem o Facebook, Instagram, e tem aqui o número de telefone do nosso WhatsApp. Legal? Então, entre em contato com a gente. Vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, pessoal, isso é a vida. Hoje, você é uma pessoa comum, né? Está com muita dificuldade, está pensando em desistir, né? Às vezes, está aqui, na raça, né? Não está prestando atenção em nada do que a gente está falando devido às dificuldades da vida, do dia a dia. Cara, mas é foco, é você acreditar em você. O primeiro passo é você acreditar em você. Acreditou. Traçou uma meta? Cara, vamos juntos. Pô, quero ser policial militar. Quero ser policial rodoviário federal. Quero ser técnico judiciário. Quero passar para algum tribunal. O primeiro passo é você ter clareza no que você quer. Pô, quero isso daqui. Depois, pessoal, é foco total. Aprender a dizer não. A palavra não, eu sempre estou falando isso aqui. A palavra não, ela está associada ao sucesso. Como assim, Marcão? Pessoal, vamos ser sinceros. Temos aí várias amizades que só pensam em quê? Balada. O cara só te chama para isso. Para balada, para cervejada, para ir para a praia, final do ano ficar passeando no shopping, ninguém te chama para estudar. Ninguém te chama para estudar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, cara, aprenda a dizer não para essas pessoas. Cara, eu não vou porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. Eu não vou porque eu quero melhorar a vida do meu filho. Eu não vou. Eu não vou. porque, pessoal, o sofrimento é passageiro. É só até a data da prova. Depois, irmão, é outra parada. Então, até a data da prova é imersão, é foco total. e estamos juntos nessa com você. Legal? Matemática, ok, pessoal, para passar. Forte abraço. Areio.